E aí pessoal, beleza? Aqui é o meu Deus e hoje eu vim trazer a vocês mais uma notícia do Call of Duty Mobile, mas já vai deixando seu like se você curte o mundo mobile, comenta aí embaixo o que você quer ver aqui no canal e sem mais uma noção e bora pro vídeo. Bom, infelizmente a beta do Call of Duty Mobile está fechada pra todos mais de duas semanas se eu não me engano e todo mundo está esperando a nova beta do game é claro, mas falando a notícia em si, eu estava pesquisando algumas novidades do mundo mobile hoje, até que encontrei um post mostrando essa imagem de dentro do game com a exata data, 3 do 5 a 13 do 7. Relacionado a temporada que estava rolando dentro do jogo, porém penso comigo porque eles fecharam a beta do game, faltando poucos dias para acabar e começar a nova temporada do jogo. Aí veio a minha visão, já falando bem claro a minha visão, beleza? Que dia 13 na teoria vai começar uma nova temporada do jogo e provavelmente vai ser sim liberada mais uma beta ou até mesmo a versão global do game pra todo mundo já começar nessa nova temporada. Eu acho bem provável isso acontecer, fazia bastante sentido todo mundo começar a jogar nesse mesmo tempo, mas por enquanto é só teoria. E lembrando também que não é qualquer imagem, beleza? Essa parte estava realmente dentro do jogo, mas é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Comenta aí embaixo o que você acha sobre isso, se você curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal e é isso, falouz e fui, tamo junto!